Duque, ilusão no beat, fornalha Slutty bitch, tamo chique, morfeu o shit Hat é feel, blue e peel, sem repeat Da fornalha só sai hit, yeah, yeah Da fornalha só sai hit, yeah, yeah Slutty bitch, tamo chique, morfeu o shit Hat é feel, blue e peel, sem repeat Da fornalha só sai hit, yeah, yeah Da fornalha só sai hit, yeah, yeah Pensou que assim tu poderia me parar Vai precisar de muito mano, ninguém pode me calar Porque eu sou batalhão, mil cairão Sou multidão, inundação, imensidão Revolução, perturbação, sou legião Quebra o punho, segue o rumo, realidade vem rascunho Bota a cara, joga caro, não trava o erro é cara A vida é corre, então corre, nego Então corre, nego Não morre, nego Slutty bitch, tamo chique, morfeu o shit Hat é feel, blue e peel, sem repeat Da fornalha só sai hit, yeah, yeah Da fornalha só sai hit, yeah, yeah Slutty bitch, tamo chique, morfeu o shit Hat é feel, blue e peel, sem repeat Da fornalha só sai hit, yeah, yeah Da fornalha só sai hit, yeah, yeah Pensou que assim tu poderia me parar Mas eu te falo, sempre pronto pra tirar Versace, Gucci, Louis, vi patrocinar Corveiros, gang, pronto pra te enterrar Pode ter medo, yeah, nós vamos te assombrar Tomar sua mente, nossa droga vai comprar Aí é meu plug, logo, logo cê me liga E eu tenho tudo e tu queres cocaína Slutty bitch, tamo chique, morfeu o shit Hat é feel, blue e peel, sem repeat Da fornalha só sai hit, yeah, yeah Da fornalha só sai hit, yeah, yeah Slutty bitch, tamo chique, morfeu o shit Hat é feel, blue e peel, sem repeat Da fornalha só sai hit, yeah, yeah Da fornalha só sai hit, yeah, yeah R.O. F.O.S.N.A.L.E. F.O.S.N.A.L.E.